Olá a todos, bem-vindos a mais uma emissão de Novo Desafio da Semana, a emissão número 121. Esse mesmo, 121 emissões, nós já fizemos para si e onde obtivemos fotografias fantásticas da vossa parte. O M é para, trouxe-nos fotos espetaculares, mais uma vez, uma participação bastante boa. Nós gostávamos de ver mais gente a participar, mas os que participarem, poucos, muitos, o que interessa é participar. Nós ficamos felizes por isso. Portanto, como estamos felizes e como gostamos de mostrar os vossos trabalhos, vamos mostrar o slideshow. Mas lembrar que no New Widgets, o canal que a gente criou para mostrar as vossas fotos, o link está na descrição, estão lá todas as fotos. Portanto, se a tua fotografia não aparecer neste slideshow que a gente vai mostrar, não fique-se triste connosco, ok? Às vezes a escolha é um bocadinho difícil da nossa parte. Sem mais demoras, slideshow! Tchau! 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 E que tal, pessoal? Fantástico, como sempre, mas nós aqui notamos falta de algo. Num país onde há a maior concentração, pelo menos na Europa, de motos, não houve uma única foto de motos. Não houve nenhuma. Ema para moto, motorizada, ou seja, é que não houve. Nós ficamos, nós estávamos naquela. No início, falámos assim um bocado entre nós e vamos lá ver o que é que vai aparecer. Apareceram fotos espetaculares, eu não estou a dizer que não apareceram fotos espetaculares, que apareceram muitas delas feitas de propósito. Estou-me a lembrar, por exemplo, naquela que vai aparecer como foto da capa, foi produzida de propósito para o tema. Obrigado, Rolandino. É assim mesmo, o espírito é esse. E não apareceu nenhuma de motos. Engraçado que, ainda no sábado, passei num sítio onde se juntam os motares e vi lá motos espetaculares. E disse, bem, provavelmente vai aparecer uma foto de motos. Mas não apareceu. Mas não tem mal. Foi só uma à parte. Uma maneira que a gente se arranjou aqui de se rir um bocado, no bom sentido, de alguns dos vossos trabalhos espetaculares. Mas lá está, motos, nenhumas. Eu até ia pensar que eu apareceu umas quantas, mas zero. Bem, mas agora o novo tema, e o novo tema é pássaros. Isso mesmo, pássaros. Portanto, pessoal, bora lá pegar nas telas objetivas e andar atrás dos pássaros, ok? Também dá embalsamados, ok? Mas se forem vivos, ainda melhor. Estou a brincar com vocês. O tema é pássaros e vamos contar mais uma vez com a vossa participação. Está combinado? Ah, não se esqueçam, se quiserem ver depois as vossas fotos, Nube Widgets, podem partilhar essa página com os vossos amigos para mostrar os vossos trabalhos lá, ok? Está combinado? Até para a semana.